A Secretaria Municipal de Saúde, na próxima segunda-feira, 28 de julho, estará promovendo uma ação de alerta à prevenção das hepatites virais. No dia 28 de julho é o dia mundial de combate às hepatites virais, então estamos fazendo um alerta à comunidade quanto aos cuidados, à prevenção dessa doença, que é uma doença grave quando crônica, é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro e muitas vezes essa doença é subestimada, ou seja, não é dado a sua importância quanto à prevenção, porque é uma doença de alta infectividade, tão alta como o vírus do HIV, é uma doença provocada por vírus das hepatites. No nosso meio nós temos as hepatites mais comuns A, B e C, sendo que a hepatite A é uma doença aguda, ou seja, é uma hepatite que dá e cura, mas não deixa de ter uma baixa porcentagem de letalidade, ela também pode ser letal, não cronifica, a hepatite A não cronifica, sendo que a hepatite B e C, o meio de transmissão é igual quanto uma quanto a outra, e sendo que elas podem cronificar, ou seja, ficar para o resto da vida, e podendo ser uma doença silenciosa, tratada e se não detectada logo e não tratada no início, pode levar a cirrose hepática e posteriormente ao óbito, sendo que o tratamento nos casos mais avançados se torna um pouco mais complicado. Então, é uma ação de realmente alerta para a prevenção, sendo que a transmissão, para um entendimento da comunidade, a transmissão é igual ao vírus do HIV, ou seja, contato com o sangue contaminado. Como? Através de equipamentos mal esterilizados em dentista, em procedimentos cirúrgicos, manicures que não esterilizam os alicates e utensílios de manuseio, manicure, pedicure, barbeadores, usuários de droga, que é a nossa alta, alta prevalência de incidência de hepatites virais entre usuários de droga que compartilham a mesma seringa, seringa, mesmo que esta seringa deixe de ser usada por um dia, dois dias, o vírus fica vivo no utensílio e pode transmitir ainda. Por isso que eu digo que é uma doença bem mais infectante que o vírus do HIV, porque os hepatites B e C ficam vivos no meio ambiente, nos utensílios, até 72 horas ou mais. Então, e são infectantes ainda. Se a pessoa fizer o uso deste equipamento mal esterilizado ou não usar o aparelho, no caso, usuários de droga, seringas descartáveis, pode contaminar várias pessoas ao mesmo tempo. Como tu falou, é uma doença silenciosa. Por ser assim, ela não apresenta nenhum sintoma? Isso. Silenciosa a gente chama que a pessoa tem o vírus, nem sabe que tem, só vai ficar sabendo que tem quando vai fazer um check-up, através do exame sorológico específico das hepatites A, B e C, que é o mais comum no nosso meio. Não vou entrar em detalhes com os outros tipos de hepatites, outros tipos de vírus que não é comum no nosso meio. O que mais nos acomete no Rio Grande do Sul é a B e C crônico. A hepatite B, nós temos um grande avanço em relação à prevenção, que é a vacina da hepatite B. Nós temos disponível nas salas de vacina gratuitamente para todas as pessoas até 49 anos e alguns grupos de risco, que são profissionais do sexo, usuários de droga, hemofílicos, transplantados, em alguns estabelecimentos como salões de beleza, que os profissionais devem ter a vacina, profissionais de saúde em geral, têm o direito de fazer esta vacina, que é gratuita, repito, temos disponível nas salas de vacina. Já da hepatite B, infelizmente não temos a vacina disponível. Cabe, então, é a prevenção. A gente chama muito a atenção entre os jovens que a transmissão sexual também transmite os vírus, tanto da B como a C, assim como do HIV. Não vou entrar em detalhes no HIV, mas só para salientar que é o mesmo meio de transmissão, então, nas relações sexuais protegidas, não há o risco. Transfusões de sangue, hoje em dia, já está mais garantido, digamos assim, os testes nas bolsas de sangue estão mais seguros, identificando o vírus se há ou não nas bolsas. O que acontece hoje, que nós temos vários portadores de hepatite C crônico, que foram infectados antes de 1993 através de transfusões sanguíneas, porque naquela época não eram feitos todos os testes nas bolsas. Então, várias pessoas foram infectadas por este meio. Então, o que cabe a nós é um trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando com mais afinco, digamos assim, desde 2011, em cima das hepatites virais, que aqui na Vigilância Epidemiológica eu comecei a trabalhar mais especificamente com esses grupos, como desde o diagnóstico até realizando os outros exames mais específicos, para que procurem o auxílio médico para ver se faz o tratamento ou não. Em Montenegro, nós estamos ainda bastante engatinhando neste trabalho, porque temos só o trabalho, o serviço de apresentar o diagnóstico e alguns exames. Ainda não temos um médico especialista no município que faça o monitoramento, que faça o acompanhamento desses pacientes. Esses pacientes são encaminhados para Porto Alegre, para centros de referência em Porto Alegre. Isso acarreta uma demora no tempo, na evolução, no tempo de procurar o tratamento, em alguns casos tem que fazer tratamento, então isso já acarreta uma perda de tempo. Então, ainda neste ponto, o município está deficiente. Temos um projeto que já foi encaminhado há anos para construir o centro de referência de infectologia junto com a saúde da mulher, que esse centro seria para ser uma referência a todos os portadores de doenças infectocontagiosas, não só a hepatite viral, como HIV, tuberculose e outras doenças infectocontagiosas. Então, o que temos por enquanto é o diagnóstico e o auxílio no monitoramento desses pacientes portadores de hepatites virais. Bom, essa ação vai ser realizada na segunda-feira. Qual é o horário? E o que vocês vão estar distribuindo lá? Vai ter algum material de apoio? Estaremos na Praça Rui Barbosa, das 8h30 ao meio-dia, fazendo a distribuição de folders com indicação dos horários e dias de atendimento aqui na Vigilância Epidemiológica para pessoas que desejam fazer os testes desses marcadores virais. A sala de vacina, as duas salas de vacina que temos no município estarão abertas à disposição para as pessoas que ainda não fizeram a vacina da hepatite B e prestando alguns esclarecimentos, dúvidas em geral. O objetivo realmente é alertar e mostrar que temos esse serviço pequeno, uma pequena equipe, mas temos em Montenegro, para as pessoas se alertarem dessa doença e terem a consciência de que é uma doença grave quando crônica e também saberem que tem o recurso e tem tratamento, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Tchau!